Sejam bem-vindos de volta aqui pro Modo Carreira com o Barcelona. Rapaziada, estamos em primeiro na La Liga, dois pontos à frente do Real Madrid. Porém, o Real Madrid com o jogo a menos. A disputa está cada vez melhor, mano. Tá pegando fogo. E se liga que tem alteração na artilharia do campeonato também. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês logo de cara aqui, sem corte nenhum. João Félix tá mitando nessa La Liga, mano. Tá mitando. Se liga, 16 gols em 15 partidas. Uma média maior de um gol por partida, cara. O cara tá jogando muita bola. O moleque tá destruindo. Vemos aí Lautaro Martínez em segundo, justamente seguido de Neymar com 12 gols, mano. 12 gols pro Neymar. Messi também aparece na tabela ali na 11ª colocação. E hoje eu vou testar, alternar ali, mudar um pouquinho a posição do Messi e do Neymar. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Mano, eu tô falando pra vocês, cara. Tá muito, muito acirrado. Tá muito irado esse campeonato, mano. Se liga aí, eu tô na 2ª colocação agora com 1 ponto. O Real Madrid tava com o jogo a menos. Venceu mais uma. Foi a 44. Barcelona fica em segundo com 43, velho. Que campeonato embaçado. Jogo contra o Deportivo. E eu vou de número 2. Eles vão de número 1. O jogo vai ser fora de casa. Eu vou alterar aqui, ó. Foi uma recomendação de vocês. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar o Griezmann lá pela direita. E vou colocar o Neymar aqui pela esquerda. Vamos deixar o Messi articular aí as jogadas. E vamos ver o que vai sair. O que vai sair dessa nova formação. Lembrando que está no lendário. 5 minutos e o tempo tá bom. A gente precisa, obviamente, dos 3 pontos. Pra continuar nessa briga que está fenomenal. Então já deixa o like. Compartilha o vídeo. Não se esqueça. Compartilha. Mostra o canal pra todo mundo continuar crescendo. E bora lá, Barcelona! Para continuar! Música 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 Pior ataque do campeonato do Deportivo Lacoronha? Será, mano? Será que o Deportivo vai querer embaçar para o meu lado aqui e mudar essa história do pior ataque? Eu espero que não, cara. E espero também uma boa partida do Barcelona. Vamos para cima, Barça com o Messi, já roubando bem a bola, metendo aqui no Lautaro. Lautaro já devolveu no Messi, se liga, o Neymar está impedido, cara. Que droga, hein? Boa roubada do Kimmich, botou o Griezmann para correr, o Griezmann tem aqui embaixo. Isso, Lautaro, cortou bonito, o Neymar. Não perde não, Neymar, não perde não, cara. Não perde, né? Neymar Júnior, o adulto nem não perde, mano. Se ele não faz na primeira, no rebote ele estava lá para conferir. Se liga aí, mano. Ele fez certinho, bateu na perna contrária ali, né? Tentou tirar o goleiro, mas não conseguiu. O goleiro fez uma boa defesa, mas o rebote é nosso. Neymar Júnior, 1x0 para o Barcelona. Olha o contra-ataque do Barcelona. Frank de Jong, boa bola. Vamos, Lautaro. Lautaro Martínez. Olha aí o Lautaro, na frente do gol. Do gol, do gol. Controle caiu, caiu. Vou pegar, meu Deus. Será que quebrou? Espero que não. Espero que não. Vou pegar. Peguei, não quebrou. Não quebrou, rapaziada. Golaço, na frente do goleiro, né, mano? Na frente do goleiro, Lautaro Martínez não treme, cara. Não treme, não, filho. Aqui é sangue frio. Sangue frio, Lautaro Martínez faz 2x0. Final de jogo, rapaziada. 2x0, Barcelona. 94 minutos de jogo. O Barcelona mandou bem. 2x0 aqui na Corunha. E é ótimo que nós conseguimos pontuar, né, mano? Os três pontos são importantes. Lautaro, 9,4 para ele. Olha só, cara. O Deportivo lá com a Corunha finalizou apenas uma vez contra a 12 do Barcelona. O Barcelona jogou bem pra caramba. E olha só que legal, rapaziada. Olha aí o Neymar dando entrevista de terno. Pá! Neymar Júnior continua arrebentando. A imprensa e os torcedores não se cansam de comentar as últimas atuações de Neymar Júnior. Ele tem sido um dos destaques do Barcelona e faz a diferença sempre que entra em campo. Tá vendo, né? Contrataçãozinha top. Rapaziada, é o seguinte. Tá renovando o contrato com vários jogadores, inclusive com o Lionel Messi. Lionel Messi, o contrato dele acaba em sete meses. Então eu vou delegar aqui uma renovação com o ET. E beleza, já conseguiu aqui a função de importante e a renovação por mais dois anos. E é claro, vamos aceitar e vamos manter o nosso monstro, o nosso mito aqui no elenco do Barcelona. Lionel Messi, contrato renovado. E olha só que maravilha o que aconteceu. Cadê, ó? Cadê o jogo a mais do Real Madrid? Dezessete jogos pra todo mundo. E o Barcelona à frente. Barcelona à frente empatado em pontos ali com o Atlético de Madrid, rapaz. Mas o Real Madrid que é o nosso objetivo de ser vencido, né? O nosso grande objetivo aqui da série. Pra você que tá chegando agora é vencer o Real Madrid em todos os aspectos. Temos que vencê-lo aqui na La Liga, vencê-los nos confrontos diretos. Nosso primeiro confronto direto, empatamos. Por que o Real Madrid? Porque eu fortaleci o Real Madrid como objetivo de batê-lo aqui no nosso modo carreira, rapaz. E tá aí, ó. Por enquanto tá dando certo. Temos um ponto a mais, todo mundo com dezessete jogos. E Barcelona na frente. E chegou a hora de manter essa liderança, né, rapaziada? Jogo contra o Celta de Vigo. Eu vou de número um e eles também. O jogo vai ser em casa. Vai ser em casa. Manos, é difícil, né? É difícil. Eu vou tirar um pouquinho o Messi que tá cansado ali, velho. E vou colocar o Fati lá no lugar dele, beleza? Por enquanto eu só vou mexer nele. Não vou mexer em mais ninguém. O próximo jogo é de Copa. O time reserva que se vire lá, fechou? Por enquanto aqui na La Liga eu preciso muito do meu time titular. Preciso manter aqui essa liderança. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá com chuva. Barcelona, bola no pé. Vamos jogar aquele futebol envolvente. Vamos pontuar mais três. Um de vocês perguntou pra mim aí nos comentários. Pô, mas o que aconteceu com o estádio do Barcelona? Aqui a EA não tem a licença do Camp Nou, cara. O Camp Nou, ele é uma exclusividade do PES, mano. Então a EA não pode colocá-lo aqui. Por isso que esse estádio é diferente. Acho que a EA podia ter caprichado mais, feito um estádio mais legal, genérico, mas mais legal aqui pro Barcelona, né? Mas enfim, foi isso daí que ela fez, fechou? Olha que coisa maravilhosa aí, ó. 17 jogos pra todo mundo e o Barcelona lá na primeira colocação. Celta de Vigo na 17ª. Espero que eles não compliquem pro meu lado. Bora lá, manos? Então vamos. Vamos lá pro jogo. Ter Stegen aí no detalhe. Vai rolar a bola. A bola é do Barça. Frank De Jong deixou o adversário no chão. Bolão pro Neymar. Isso! A jogada do garoto. Garoto não, do adulto Ney. Vai sobrar com o Lautaro. Boa, Barcelona! É isso, mano. 12 minutos de jogo. O Barcelona abre o placar com o Lautaro Martínez e faz 1x0, mano. Muito boa a jogada do adulto Ney, hein, mano? Olha aí, o adulto Ney fez o drible, trouxe pra meia e bateu. E ainda bem que o Lautaro tava esperto e conseguiu subir mais alto que o zagueiro ali também e mandar pro fundo do gol. 1x0, Barça. Ai, cara, eu adoro tomar esse gol. Você pode ver que meus defensores ficam assim, ó. Por quê? Porque eu não tava querendo trocar pro defensor. Eu queria puxar o meu volante ali pra marcação e eu não consegui puxar. Então aí eu apertava pra trocar e ele ficava trocando entre zagueiros, ó. Trocou pro Delict. Eu mudei. Trocou pro outro. Mano, a hora que eu voltei era tarde demais. Porque o cara lá do meio de campo, ele veio avançando com a bola e eu não consegui selecionar o meu meio campo pra marcar. 1x1 pro Celta de Vigo aqui em casa, mano. Não posso empatar. Quero três pontos. Eu não quero um. Olha o Kimmich na cobrança. Se liga a sua cabeçada. Leng Leng. Leng Leng faz o gol do Barcelona. 2x1 Barcelona a gol de escanteio. É uma coisa bem rara de você ver aqui no canal gol de escanteio, né? Mas olha lá. O Leng Leng conseguiu proteger bem. Subiu e cabeceou muito bem, cara. Muito bem. E colocou o Barcelona à frente novamente. 2x1 pro Barcelona a gol do Zagueirão. De cabeça, Leng Leng. Deixou dele. Olha o Kimmich. Mandou Ansu Fati correr e ele correu. Ele correu e chegou. A bola. Mais atrás. Neymar. Olha a bola sobrando pro Altaro. É isso, mano. É isso. Artilheiro tem que estar no lugar certo, na hora certa, mano. Nem só de habilidade vive o cara, né, mano. Camisa 9. Tem que saber se posicionar muito bem também. O Neymar quase deixou dele. Mas a bola foi procurar quem? Foi procurar o Lautaro na jogada do Fati. Olha aí, mano. Lautaro muito bem posicionado. Só colocou pra dentro, mano. 3x1. E agora dá aquele sossego pro Barcelona jogar tranquilo. Escanteio. Celta de Vigo. Molecada. Se liga. Primeiro pau. Subiu ali o De Jong. Coutinho. Mandou ali pro Ansufat. Conseguiu fazer o giro. E saiu da marcação o Ansufat, hein, mano. E saiu da marcação. Ansufat vai na velocidade. Tenta sair da zaga. Deixou o zagueiro pra trás. Olha o Ansufat. Ninguém pega o garoto. Se liga. A jogada. Vai fazer o gol de placa. Ansufat. Aqui é o golaço. Que golaço do Ansufat, rapaz. Esse moleque é um monstro. Esse moleque é um monstro. Que que é isso? Ele pegou lá atrás. Ele deixou todo mundo. Olha aí, cara. Ele fez tudo o que ele quis e o que ele não quis, mano. Que golaço do Ansufat. Deixou o time inteiro. O time inteiro pra trás, cara. Um monstro. Um monstro. Coutinho com o Lautaro. Se liga. Olha o Lautaro passando. Ele preferiu lá embaixo com o Fati. Ansufat trocou pra trás. Coutinho. Se liga. Fez o corte. Se liga. Nossa, mas essa zaga tá uma mãe. Essa zaga tá uma mãe, velho. Tá uma mãe. Felipe Coutinho faz o dele também ali. Numa moscada monstra da zaga. Numa moscada monstra da zaga, velho. Se liga aí, ó. O Ansufat tocou. Felipe Coutinho foi pra linha de fundo. Puxou pra trás ali de calcanhar. O goleirão também ajudou muito. Cinco, mano. Cinco. Esqueci de falar, né? Quatro. Compartilha. Cinco. Então é compartilha e deixa like nessa parada aí. Final de jogo, rapaziada. Uma entubada, uma goleada impressionante no Celta de Vigo. Tá bom que os caras estão lá em 17º, né? O Barcelona lidera. A gente saiu aí com 1x0. Depois os caras empataram. Fiquei preocupado. Depois o Barcelona deslanchou o Lautaro Martínez. Jogou todo o seu futebol. E nós conseguimos aí fazer 17 finalizações contra 8. Finalizei pra caramba, né? O placar era até pra ser maior. Mas tá ótimo desse jeito. Três pontos somados. Rapaziada, é o seguinte. Está aberta a janela de transferências. Recebemos aqui um pedido do Liverpool. Eles querem comprar o Hakim Ziyech por 63 milhões. Eu vou recusar a oferta por enquanto. E eu quero saber de vocês. Eu vou vender. Vem cá. Vem cá que eu vou mostrar já logo de cara. Vou direto aqui pro elenco mostrar pra vocês o que eu quero fazer, mano. Eu quero vender o Thiago Silva. Obviamente eu não venho utilizando o Thiago Silva. Ele vem perdendo over atrás de over. O Vidal também quero ofertar o Thiago Silva. Trazer um outro cara. O Vidal também, de repente. E trazer um outro jogador. Lembrando que nós temos também alguém pra trazer no lugar. Não necessariamente na mesma posição. Mas eu quero trazer um outro jogador pra cobrir aí a ausência do Dembélé. O Dembélé foi embora. E agora a gente vai precisar contratar um outro jogador pra ocupar o espaço dele aqui no elenco. Deixa aí nos comentários quem que eu contrato. Dá uma pausada no vídeo, vê quem que eu tenho aqui. É o Alaba também. Eu não estou usando. Eu posso negociá-lo, cara. Apesar de ser um ótimo reserva pro Alaba ali. Mas enfim, deixa aí nos comentários. Eu não vou avançar mais adiante nesse modo carreira. Poderia fazer mais um jogo. Na verdade, deixa eu ver aqui se dá tempo de fazer mais um jogo, mano. Dá. Vamos fazer mais um jogo. Fazer mais um jogo contra o Sevilla. Contra o Sevilla até. Faltou. Faltou aqui, ó. Mas eu vou fazer um jogo contra o Sevilla. E você deixa aí nos comentários quem que a gente traz, fechou? Vamos lá pro treininho. Mostrar pra vocês aqui a sessão do Fati, mano. Vamos ver aqui o Anso Fati, que já está com 83, indo pro 84. O cara é monstro. Tá jogando muita bola. Tô gostando de jogar com ele. Bora. Bora lá então pro jogo aqui contra o Sevilla, molecada. Sem enrolação nenhuma, sem cortes. Vou de número 1 e eles também vão de número 1. Agora eu vou aqui com o time reserva, mano. Vou com o time reserva, que é um baita time também, né, mano? Cadê meu time reserva aqui? É esse aqui, né, mano? Eu vou jogar com esse aqui, ó. Bora. Lendário. 5 minutos. O tempo tá chuvoso. Barcelona. Barcelona. Bora lá, mano. Bora então, rapaziada. Já vou cortar toda a parada aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mais do que já tá. Super Copa semifinal contra o Sevilla, mano. Então vamos. Vamos cortar toda a parada. O Yarzabal tá lá. O Griezmann vai dar o pontapé inicial. O Griezmann, que era o nosso reserva e agora tá como titular, também tá aqui no time reserva, né, mano? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Bora, Barça. A lenha. Boa bola. Coutinho. Ao ar. Se liga. O Griezmann pediu e passou. Boa. Ai, mano. Vai, vai, vai. Boa, Griezmann. Boa, no meio. Isso. Ai, a bola passou demais. E ainda deu. Ainda deu, mano. Boa, rapaziada. Que gol, velho. Que gol complicado. Ficou complicado a jogada do Griezmann. Quase que não sai. Olha aí, ó. Ele sofreu a falta ali. Saiu do carrinho. Olha aí. O cruzamento era pra no meio. A bola passou. Passou. Era pro Ziyech ter empurrado. Mas ainda bem. Corriazabal tava esperto lá. Ainda sofreu o pênalti ainda, hein, mano. Mas conseguiu colocar pra fundo da rede lá. E faz um a zero aqui no clássico na semifinal. Ai, ai, ai. Ah, não. Vai sobrar. Vai sobrar. Não acredito. Ei, golzinho de sobra. Golzinho de sobra. Bate e rebate. Sempre sobra. Olha aí, mano. Que bosta. Olha, eu errei o bote ali. Olha, defesaça. Defesaça do Neto. Nossa, mas o Thiago Silva, hein. Ele tava a um metro da bola. A um metro do jogador. E olha lá ele pulando. Era o Thiago Silva? Não, não era o Thiago Silva. Sei lá quem que é o jogador 21 do Barcelona ali. Acho que é o Alenha. Olha aí o contra-ataque do Barcelona, rapaz. Olha o contra-ataque. Nossa, Couto. Acerta o passe, Coutinho. Pelo amor de Deus. Acerta o passe. Vamos, Grisma. Vamos, Grisma. Saiu. Tá cansado. Opa, opa. É pênalti. 91 minutos. Pênalti pro Barcelona. Rapaziada, eu preciso fazer. E vocês sabem que meu retrospecto de pênaltis aqui não está bom, hein, mano. Não está bom, mano. Não está bom. Vamos lá, Grisma. Vamos caprichar. Vamos caprichar. Grisma, vai pra cobrança. O coração tá no controle, mano. O coração tá no controle. Grisma. Partiu. Bateu. Grisma tá lá. Boa, moleque. Jogada importante do Grisma. Ele mesmo vai lá, faz o gol da classificação do Barcelona, mano. Na semifinal, nos acréscimos. Ele olhou de um lado, bateu pro outro e bateu bem. Bateu bem. Olhou pro lado e bateu pro outro. E olha só. Muito bem batido o pênalti do Grisma. E afasta ali os pênaltis mal cobrados do Marshall. Boa 2x1, Barcelona. Fim de jogo. Jogo sofrido e dá a Barcelona, mano. Aplaude aí o torcedor e o Barcelona consegue. A vitória em cima do rival. 2x1, Barcelona em cima do Sevilla. Um resultado muito bom. Muito bom mesmo, mano. Muito bom mesmo. E se liga. O jogo foi complicado, mano. Treze finalizações contra oito. Grisma foi o jogador da partida e jogou muito bem. E a hora que foi necessário, ele decidiu. Boa, Bárcia. Então é isso, rapaziada. Gol dramático de Grisma. Garante a vitória do Barcelona no final. E com isso, fomos à final da Supercopa. E olha só quem. Olha só quem vamos pegar na final, cara. Vai ser um jogaço. O Barcelona e o Real Madrid. Os dois times super reforçados. Vamos ir se enfrentando na nossa primeira final. Vai ser top. Espero contar com você para o próximo episódio. Não se esqueça. Like, compartilhe, se inscreve. Vamos, Barça. Vamos fazer o canal Marshall crescer. E espero você aqui no próximo. Beleza? Abraço do Marshall e tchau.